Dia 7 de junho de 2017, nós vamos aplicar aqui um teste para Ana Júlia com apoio da professora Eriana. Vamos lá, Ana Júlia? Ela entendeu que próprio é nome, né? Estava explicando para ela nome de pessoas, países, nome de país. Mano, não é essência de próprio? Isso, muito bem, Ana Júlia. O teste é relacionado ao ensino dos substantivos e dos adjetivos. Nome e cidade. É próprio, pessoal? Sim. É a cidade que é o estado. É o estado mesmo. O estado é estranho. Substantivo comum, nomes. Simples, né? Está certo. Estamos usando palavras que ela conhece do acabado dela, que ela sabe o sinal em línguas também. Ok. Então, ela colocou casa, escola, bola. É comum? Você disse que é comum? Sim. Sim. Com creca. Estou explicando que em concreto é independente de vontade da pessoa para existir. Certo? 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 Mesa. Ela não lembra como escreve mesa. Não é o que ela lembra. Pode falar com ela também que... Isso. Eu não pego no sol, né, gente? Mas ele, sem a minha vontade... Ele existe. Ele existe. Aqui, ó, de lua. Qual é a dica, gente? Lua. 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 Ótimo. Ótimo. São lindos, gente. Estrela. Estrela. Lua. Marte. Tem que ter o teste. A. A. Certo. Mão, ela não conhece. Deixa eu lembrar uma palavra. É, faz. Deixa ela... Ela pensou esse daqui. Olha, muito bem. Olha, a gente fez mulher. É. Isso. Ótimo. Ela entendeu. Ótimo. Parabéns. Dá os parabéns. Parabéns. Isso. Vou explicar pra ela qual você te abstrato. Eu já expliquei, mas pra ela relembrar. Emoção, sentimento. Ela... Amor. Um sinal de amor pra ela. Ela sabe, você também amou. E olha, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui que ela escreveu a palavra Terra com letra maiúscula, dizendo que é o planeta Terra, né? Exatamente. Uma pessoa se não assim. Isso. Se fosse Terra, seria assim. Isso. Tá vendo como é que ela sabe? Sabe. Eu tô tentando pra ela entender calma e paz. Ela não tá sabendo escrever. Escrever, né? É. Um ou outro. Deixa eu ver. Tristeza, ela não sabe. Raiva, serança, ela sabe? Não sei. Ó, ela tá tentando o outro. Vamos ver o que ela tá tentando. Esse aqui? Amiga. Amiga. Então deve ser amizade. Isso. Provavelmente. Muito bem. Aí tem que... Então o sinal é o mesmo. Isso. Amiga, amizade, tudo aqui. Ui, deixa eu... É. Ótimo. Muito bem. Vamos considerar essa parte? Vamos, com certeza. Deixa eu ver aqui o seu aluno. Sentimento e emoção. Verdade. Tô querendo que ela saiba escrever verdade. Educação. Educação. Ela sabe. Paz. Será que ela sabe? Ah. Ela sabe o sinal. Isso. Eu não posso dar a resposta pra ela. Tá, claro. Calma. 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 Bela. Bela pessoa. Vamos deixar. Ela escreveu esse? Tá errado. É. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Adjetivo. Ó, pessoal. Presta atenção. Ó. Adjetivo. Sabe? Adjetivo. Menta. Característica. Pessoa. Animais. Coisas. Lembra, Ana? Característica. Substantivo. Com dois adjetivos cada. Escola. Bonita? Bonita? Ela sabe que bonito. Acho que a gente pode reduzir pra um, pra cada, né? Porque eu aumentei. Pode ser. Fala com ela que eu... Olha! Olha, gente. Fala com você. Gente, olha só. A Ana Júlia escreveu a palavra linda. Escola linda, tá certo? Sim. Sim. Então eu falei com ela agora que eu quero só um adjetivo pra cada substantivo. Tá? Só um agora. Tá? Tá. Tá. Tô falando com ela com qualidade. Tô falando com ela com qualidade. Arroz. Ó, bom. Ó, ótimo. Livro. Vamos ver que eu vou fazer pra linda. Uma característica que eu acho. Livro. Linda? Ah, lindo deve ser, né? Isso. É. A gente usa muito... Calma. A gente usa muito o arroba. O que é o arroba? Nesse sentido da livra, ela é o gênero. Masculina ou feminina. Legal. Professora. Dê as características aqui. Deixa eu ver o que ela vai escrever. Bonita, feia, linda, chata. O que ela vai escrever? Linda também. Obrigada de pôr pra nós duas, né? Arroz, bom livro. Deve ser carolinho. Isso. Legal. Gente, parabéns pra Ana Júlia. Como é que a gente bate palma? Parabéns. Parabéns. E agora palmas. Palmas. Palmas pro surdo é assim, tá? Muito bom. Parabéns, Ana Júlia. Isso. Tá bom. Obrigada, Ana Júlia. Tchau. Beijo. Surdo é assim, ó.